Olá, amigos! Hoje, no nosso Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar o carnavalesco Danilo Dantas. E aí, Danilo, tudo bem? Tudo bom, Mauro. Prazer. Agradecer muito a sua vinda. Na verdade, eu aproveitei que o Danilo está passeando pelo Rio de Janeiro e fiz esse convite pra ele, pra ele falar um pouco dessa relação do Carnaval Rio, São Paulo, como que começou tudo isso. E aí, vamos à pergunta. Como que começou tudo isso? Você é um administrador, formado em administração. Como é que você abriu esse olhar pro carnaval? Na verdade, eu sempre falo que a administração me ajuda muito no carnaval, né? As pessoas falam que não tem ligação, mas você, melhor do que eu, nunca pode dizer que se a gente não souber administrar o tempo e não administrar as pessoas, a gente não consegue se dar bem no trabalho. Mas, na verdade, o carnaval surge quando ainda era adolescente, morava na frente de uma escola de samba, né? Qual? Na Colorado do Braz. E era normal a gente fugir da escola pra ir pra escola de samba. Não, não é normal. É, pra gente ali era normal, mas na verdade a gente tinha pra jogar bola, na quadra, né? Pra jogar bola. E com isso foi crescendo o desejo de se aprofundar mais no carnaval, mas havia um certo preconceito. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de criar, mas entre ali os meus amigos havia um certo preconceito. Falava, não, você tem que ir pra bateria. Não pode ser carnavalesco. Não pode ser carnavalesco. Não pode desenhar figurino. Não pode desenhar figurino. Qual a sua curiosidade? Minha mãe, quando me apresentava, ela falava, ah, esse aqui é meu filho, ele é carnavalesco. Ela falava assim, mas ele não desenha figurino. Existe uma relação com o desenho e o figurino estranha, né? Muito, muito. E havia um certo preconceito quanto a isso. Então eu deixei esse desejo um pouco de lado e fui pra bateria. E fiquei tocando em bateria de escola de samba durante 10, 12 anos. Na bateria da Curuvia, na bateria do Colorado, passei por várias outras baterias. Mas a relação com a parte criativa do carnaval só foi surgir mesmo lá pra 2008, 2009. Que eu fui ajudar a diretoria da escola a desempenhar o... a desenvolver o carnaval daquele ano. Ainda na Colorado. Ainda na Colorado. E naquele ano a escola cai e o presidente que estava no momento, ele me culpa pela escola ter caído. Olha, começou bem, né? E aquele eu me afasto da escola e vou pra uma outra gremiação. E nessa outra gremiação que eu recebo a oportunidade de ser carnavalesco, eu falo sempre que por ocasião do destino, porque eu fui pra ser diretor de carnaval e ninguém quis assumir como carnavalesco. E o amigo meu, ele falou, meu, já que você tem esse sonho, já que você desenha, já que você desenvolve as coisas pra gente, assume como carnavalesco. E de lá pra cá já se foram 12 anos de trajetória. E qual era o enredo que você desenvolveu nesse primeiro ano seu? O primeiro ano a gente falou sobre... a gente fez uma ligação com as várias histórias da literatura, da literatura mundial com a realidade do carnaval, né? O enredo era bem extenso, né? Nem eu lembro de cabeça. Mas foi uma experiência muito gratificante e mostrou pra mim o que eu era capaz de fazer. Que despertou a atenção de novo da Colorado do Braz, já com uma nova diretoria, que me chama pra assumir o projeto agora que a escola, já no seu último grupo, a escola tava pra enrolar o pavilhão. E aí sim lembraram de mim. Ele sempre quis ser carnavalesco. Era uma reparação histórica. Aí eu falei, então me dá uma oportunidade que eu vou, se eu tiver capacidade, e vocês verem que eu tenho capacidade, vocês fazem um contrato comigo. E de lá foram 4 anos seguidos de acesso, até deixar a escola estabilizada na boca do especial. Aí surgiram os convites, né? Aí começaram a surgir os convites. É nesse momento que a gente fala, poxa, eu tô indo pelo caminho certo, eu tô sendo convidado, né? É, então, foi aí que entrou em questão se eu sigo como o administrador, que eu já tava fazendo minha faculdade, me formando, ou se eu tocava como carnavalesco, que a escola chegou numa posição que eu tinha que fazer minha escolha. Já não dava mais pra aconselhar o meu trabalho com o carnaval. E eu fiz a loucura de seguir o carnaval e deu muito certo. Quando você falou do convite, eu sempre fiquei me questionando se eu tava dando certo, porque eu estava na escola, se era a escola que tava dando certo ou se era o profissional. Então fui arriscar numa outra escola e, graças a Deus, também nessa outra escola, a gente conseguiu o acesso, que foi o Barroca Zona Sul. É interessante como um profissional de carnaval, principalmente os artistas, eles têm essa necessidade de se entender, será que sou eu, será que é a escola, né? Existe um conflito, pelo menos comigo também existe isso. Será que eu tô no lugar certo? Será que eu fiz certo? Será que fui eu, se foi a escola? Você vê, o exemplo que eu tenho esse meu último ano aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que foi um trabalho que foi coroado, de sucesso, beleza, enfim. Daí veio o questionamento, o que que deu errado? Será que fui eu que deu errado? Foi a escola que deu errado? Então sempre fica essa coisa na... É uma profissão muito louca, né? É, às vezes até ingrata, né? Muito. Muitas das vezes eu fiquei, durante esses quatro anos em que a escola subiu, sempre fiquei ouvindo, mas é por causa que a administração é boa da escola. Aí eu fui pegar uma escola que não tinha um real de verba. Falei, não, vamos ver se é a escola ou se é a pessoa, se é o trabalho. Lógico que ninguém faz nada sozinho, mas consegui resgatar uma outra agremiação do Carnaval de São Paulo tradicionalíssima, com a ajuda um pouco do nosso trabalho, e foi onde eu tive a afirmação de que é isso que eu queria pra minha vida. Qual escola? Barroca Zona Sul, que hoje tá no grupo especial também, uma escola muito importante pro Carnaval de São Paulo, mas que também tava passando por esse processo de reestruturação. e a gente foi pra lá e a gente conseguiu o objetivo, que era trazer a escola de novo pro grupo de acesso, montar um trabalho forte pra escola, e foi a minha afirmação, a certeza daquilo que eu queria. Então, você te trouxe aquela confiança, de dizer, tô no caminho certo, fiz o certo e vou continuar. Exatamente, é o caminho que eu queria pra vida, desde menino, mas não tive coragem de assumir lá atrás. Eu assumi um pouco mais tarde, eu falo que eu tive o caminho um pouco inverso. Inverso, né? Normalmente, o pessoal começa como assistente, assistente do carnavalesco, aderecista, e eu já fui pro outro caminho. Ajudei um pouquinho como aderecista lá no passado, mas eu já assumi logo de carnavalesco, né? Então, foi um processo diferente. E fui aprendendo na raça, no dia a dia. Ô Danilo, fala um pouco pra gente, como é a sua relação com o trabalho? Qual é o teu método de trabalho? No desenvolvimento do trabalho, assim, eu quando eu penso no enredo, a primeira coisa, eu não sei como que os outros profissionais trabalham, mas eu primeiro faço uma montagem da escola. Se as ideias que estão na minha cabeça, ela vai se tornar algo plástico, vai dar uma leitura plástica. Vai dar um retorno bom. Primeira coisa que eu faço é a montagem da escola na minha cabeça. A ala vai ser isso, a comissão vai ser isso. Aí depois eu venho destrinchando nas pesquisas. E é conforme a gente vai pesquisando, vai descobrindo novos causos, a gente vai mexendo o quebra-cabeça da montagem que a gente teve inicialmente. Mas o meu primeiro passo, quando eu pesquiso um tema que eu quero abordar, eu faço a montagem, pra depois fazer o desenvolvimento da história que eu quero abordar. E depois a gente vai pro processo natural de figurino, de alegoria. Eu não consigo fazer picado o trabalho. Então, em paralelo a que a gente está desenvolvendo a ideia de fantasia, eu já vou fazendo de alegoria. Já vai criando os blocos de trabalho, né? Exatamente. Você trabalha com parcerias, né? Eu trabalho com parcerias. Durante muito tempo eu trabalhei sozinho. Agora, graças a gente ter ganhado um pouquinho de know-how no carnaval, conhecendo novas pessoas, a gente começou... Aí você vai ficando de patrão já, né? Eu sempre questionava assim, eu questionava Por que tanto carnavalesco tem figurinista, assistente? E quando a gente chega num patamar que a gente começa a pegar um carnaval grande, né? Grandioso, a gente entende que um braço só não faz carnaval. Eu sempre me questionava isso. Mas se o cara desenha, por que ele tem figurinista? E hoje eu descobri que é necessário muito. Porque existe uma sobrecarga muito grande, né? Ou melhor, uma carga muito grande na figura do carnavalesco, né? Eu costumo dizer que a culpa sempre é do carnavalesco, né? A porta-bandeira torceu o pé. Ah, mas o sapato que o carnavalesco indicou não era bom. Então, acho que a gente ganha um pouco mais do que os outros, porque a gente carrega muito dessa responsabilidade, né? O foco sempre é o carnavalesco. 100%. Tanto para o bem, quanto, ou melhor, tanto para o certo, quanto para o errado, né? A gente vê também carnavalescos que reconfiguraram a história de algumas escolas, né? Sim. Sem dúvida, você vê aqui no Rio de Janeiro e pode citar como exemplo o Paulo Barros na Tijuca. Durante muitos anos a Tijuca se confunde com a figura do Paulo Barros, né? A Tijuca se consagra como essa escola diferente de ideias, de inovação, por conta da figura do Paulo, né? Agora, recentemente, você tem aí também a Estação Primeira de Bangueiro, uma escola super tradicional, que com o Leandro, né? Se torna uma escola totalmente dentro de um contexto de modernidade, de fala política. Então, eu costumo dizer que a figura do carnavalesco, sem dúvida nenhuma, pode definir o caminho de uma escola, né? E deixar, às vezes, para o bem e para o mal, né? Porque, às vezes, a saída dele, a escola acaba não conseguindo se reconectar com ela mesma, né? Lá em São Paulo, eu falo muito disso. Lá em São Paulo, tem a figura do Raul Diniz, na década de 90, na década de 2000, que ele era muito disso. Onde ele passava, ele deixava a marca dele. E hoje, o Jorge Freitas, ele deixa isso lá em São Paulo, né? Ele se tornou essa referência para os carnavalescos de São Paulo, que é deixar uma marca. E, muitas das vezes, quando sai, às vezes, deixa uma marca até negativa, porque a escola se apega tanto ao trabalho do profissional que ela não consegue se reconectar. Ela começa a cobrar para o próximo carnavalesco que haja como o Jorge agir. Exatamente. O Jorge é esse. Eu estou passando um pouco com isso, eu acho que eu deixo isso também. Eu sempre fui carnavalesco, eu fiquei muito tempo nas escolas que eu passei. Eu estou vindo para uma escola agora também que vem de um outro trabalho e sempre vem aquele questionamento. Mas você faz igual fulano fazia? É. Mas fulano de tal fazia desse jeito. Não, mas eu faço de outra. Então, é uma coisa de pegar o legado é um pouco complicado. Você tem que se afirmar enquanto carnavalesco e toda hora existe essa cobrança, né? Uma vez eu estava conversando com a dirigente de uma escola de samba, tentando não, eu estava negociando uma ida para a escola, e ela falou assim, mas você faz um trabalho igual ao do fulano? Você consegue fazer um trabalho igual ao do artista X? Aí eu falei, não, porque o artista X é o artista X. Eu sou o Mauro Quintaz, eu faço o meu trabalho. Ah, mas eu precisava de alguém que fizesse naquele estilo do... Não, aí não dá certo. Recontrata ele. É. De cara, eu já desisti. Ô Danilo, você tem uma particularidade interessante, é uma coisa bem pitoressima. Você trabalhou por muitos anos numa escola de um padre. O padre é o presidente da escola, né? Qual é essa escola e como é que era essa relação? É a Dom Bosco de Itaquera, né? É mais uma das escolas que a gente pegou de fazer a reestruturação. E é um, como você falou, é pitoresco, né? É até estranho, mas ao mesmo tempo, o padre, é que ele é padre, mas na verdade ele é um presidente de fato. Ele é atuante na escola, hoje não tanto quanto por causa da debilidade da saúde dele, mas ele atua como um presidente normal de escola de samba. Ele dá bronca, ele cobra, ele exige, ele quer ver o resultado, só que tem essa particularidade de ser padre. Então, em alguns momentos, em alguns momentos, ele não pode participar da reunião porque ele está fazendo missa, é fato. Esse cara é muito louco isso. Você vê como é que o carnaval, ele é abrangente, né? Ele envolve, né? Nunca que você vai imaginar que um padre, uma pessoa atuante dentro dela... Não sou o presidente, como o vice-presidente também é padre. Então tem vezes que eu não consigo ter reunião com os dois. Mas aí tem bebida na quadra ou é ótimo? Não, tem, tem, tem bebida, tem bebida. Só que tem uma coisa muito curiosa... É vinho, é pão e vinho. Não, tem sorvete, é diferente. Ele é o padre do sorvete. Como ele é o padre da criançada, ele distribui sorvete. Mas a bebida é uma coisa muito, muito engraçada, porque pode beber, mas tem que beber fora da quadra. Olha que... Né? Então, assim, tem todo esse, esses meandros. Mas com o tempo, isso foi meio que se desmitificando. E o padre é da pavirada, ele participa do ensaio, ele participa da quadra. Ele começa do começo do ensaio, ele é o último a sair, vai até o final. Ele pega a cadeirinha dele, ele senta, ele roda a escola. Eu acho que ali, na verdade, ele entende que a escola de samba tem o lado da alegria, da descontração, mas certamente o olhar dele é o olhar da contribuição cultural, né? De um retorno que ele dá para a comunidade, né? Do apego que as pessoas têm pela Dom Bosco, né? Então a gente brinca um pouco com essa coisa do padre, mas eu acho importantíssimo. E serve também para quebrar um pouco os tabus com relação ao carnaval. Carnaval é coisa do diabo. Carnaval é coisa do demônio. Como se o padre está ali? E você falou, a gente estava comentando, falando da época do carnaval da pandemia. O carnaval da pandemia, ele caiu no meio da quaresma. Então, para a escola foi uma das coisas mais difíceis daquele ano, por causa que o padre teve uma briga com a diocese, que a diocese queria proibir a escola de desfilar. E ele falou, não, a escola não vai deixar de desfilar. Eu saio de padre, mas a escola não deixa de desfilar. Aí ele conseguiu, só que, curiosamente, a gente teve que fazer jogo fora de casa, a gente brincou na época, que a gente podia fazer todo o processo de carnaval, mas fora das redondezas. Então, a gente ensaiou todo o carnaval da pandemia fora da quadra. A gente foi pedindo ajuda nas outras escolas, porque não podia ensaiar lá, porque se a vizinhança visse, está tendo batuque da escola de samba na época da quaresma, não pode. Então, esse foi o fato mais pitoresco e engraçado que aconteceu. A gente brinca com isso, mas eu volto a comentar da relevância. Qual é o nome do padre? Padre Rosalvino. Padre Rosalvino, parabéns pela iniciativa e de ajudar a quebrar um pouco esses tabus ligados ao carnaval. É muito bacana isso. É a única escola, eu nunca tinha visto isso. Eu também não conheço. 40 anos de carnaval. E tem muita gente que acha que na escola não pode ter mulato, não pode ter gente de outra religião. Ele não tem esse problema nenhum. Agrega todas, pode falar o tema que for, ele não censura o enredo, jamais. Mas é um paradigma que ele quebrou e eu acho que ele vai deixar um legado. Porque o vice-presidente dele gosta, acho que até mais do que ele. É um exemplo de democracia também. Exatamente. De entendimento, de entendimento de outras matrizes religiosas. Legal isso. Eu fiz questão de puxar esse assunto com você, justamente para você poder mostrar a relevância do nosso querido padre. E foram seis anos lá. Até eu entrar, acho que quem entrava lá, eu acho que se apregava muito em fazer enredo de religião. Eu logo no primeiro ano já quebrei isso. Coloquei uma abri-alas com caveira, com tanque de guerra. Falei, não, vamos quebrar logo essa cara. Quebrou a banca. E a gente mudou a cara da escola e a gente deixou ela muito bem posicionada. Hoje ela já figura entre as grandes do Carnaval de São Paulo. Você se tornou uma referência da Dom Bosco. E o que te fez sair da Dom Bosco? Acho que você, mais do que ninguém, sabe que a gente toda relação desgasta. Já estava para o sexto ano, foram cinco carnavais, mas seis anos. E a relação acabou se desgastando, uma relação natural, de trabalho, não de amizade. Acho que eu deixei muitos amigos lá, saí com a porta aberta. Mas eu também buscava novos voos. Eu queria quebrar um pouco isso, porque eu já tinha ficado seis anos na Colorado do Brás e eu já tinha sido muito marcado como Danilo da Colorado. E eu já tinha virado Danilo da Dom Bosco. E os convites acabavam nem chegando, porque as pessoas falavam, ele não vai sair por causa que ele é da Dom Bosco. Então eu precisava quebrar um pouco esse cordão umbilical. Aí você tomou uma decisão sua, de autoanálise, e falou, não, eu preciso abrir um leque maior. Eu já tinha aberto para as pessoas próximas que eu queria mudar. Só que assim, você sabe que às vezes bate um pouco de receio de a gente tomar uma decisão sem ter para onde ir. Mas na semana que eu iria ter reunião com a direção, o presidente da Manteiga, o presidente da Nenê de Vila Matilde, ele me procurou e fez uma proposta para mim, que no momento foi um pouco tentadora. e eu não pensei duas vezes, eu entrei em contato com a diretoria e falei, é hora de mudar. Eles também estavam cientes que precisavam mudar, para o bem da escola, é aquilo que a gente está falando, a escola precisa se oxigenar, né? E foi uma decisão de comum acordo, eu acho que foi bom para Dom Bosco, foi bom para o Danilo. E esse momento a gente tem que colocar na balança, né? Os prós, os contras, né? E ter coragem, né? Ter coragem, primeiro. De dar o passo fora da... Sair um pouco da zona de conforto, estou aqui na Dom Bosco, seis anos, não, eu vou dar um passo maior. Não que a Dom Bosco não seja tão grande quanto, mas vou dar um passo onde eu posso me desenvolver mais, né? Você tem algum profissional que serve de você como exemplo? Fora eu, Lávio. Olha, não porque eu estou na tua frente, mas isso eu te falei quando a gente trabalhou junto na Dragões, eu sempre acompanho o teu trabalho, mas assim, eu gosto muito do... Falando dos grandes canavoleses, o Rosa Magalhães, eu gosto dos enredos que ela faz, né? A forma que ela procura vasculhar a história para poder contar enredo, né? E eu gosto muito do Alexandre Lousada, assim, como ele se... Ele viaja em vários tipos de enredos diferentes e procura sempre dar a cara dele, né? Eu não tenho como citar ou não citar o Jorge Freitas, né? Eu gosto do acabamento plástico, então cada um eu procuro pegar uma pincelada, pegar uma pincelada. E quando a gente fala, não, é porque eu estou na tua frente, eu acho que você consegue se adaptar conforme o tempo que estamos vivendo. Hoje é uma molecada que está assumindo as grandes escolas de samba, mas você pega o teu carnaval, não perde em nada para a leitura plástica dessa molecada, porque assim, se reinventa. Quando a gente trabalhou, eu falava isso para você, a reinvenção. Eu acho que nós, carnavales, a gente não tem que ter um estilo único, a gente tem que se reinventar em cada momento. Você imagina, eu faço carnaval há 40 anos, mas se eu tivesse estagnado na minha estética de lá de 1900 e bolinha, eu estava fadado ao esquecimento, né? Então, eu uso muito esse termo do antenado, né? Você está sempre com o olhar artístico para qualquer coisa que seja. Você olha uma manifestação de rua, você dá o seu olhar artístico, né? Acho que muitos grandes nomes do carnaval fazem esse caminho, né? Eles pegam uma manifestação ou um espetáculo que tem um efeito X e ele transforma esse efeito em um enredo. Ele cria o entorno daquilo que ele está apostando, plasticamente falando, e de impacto na avenida, né? E cria o enredo em cima. É um caminho um pouco inverso, né? Exatamente. E aquilo que eu falei, eu pego um pouquinho de estilo de cada um deles, mas todos eles que eu me inspiro têm essa coisa em comum, de se reinventar. Estão sempre se reinventando, né? A professora se reinventou quando ela foi campeã agora com a Vila Isabel no carnaval da... Para mim, foi uma reinvenção para ela, porque ela fugiu tudo da estética que ela fazia, dos carnavais que ela tinha, né? O Jorge também procura estar sempre se reinventando nos seus enredos, nas suas plásticas. E o Alexandre Lousada, na mesma forma. Então, eu pego um pouquinho de cada um e tento trazer para o meu carnaval. Sempre lembrando a realidade em que eu vivo, né? A gente tem sempre que fechar um pouquinho do casulo e falar, não, também não adianta... É, pensar muito alto nesse momento. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com Danilo Dantas, aqui no nosso Quintas com Quintais. Estamos de volta com a entrevista com Danilo Dantas, carnavalesco de São Paulo. Danilo, o que o traz ao Rio de Janeiro com tanta frequência? Primeiro que o Rio de Janeiro vive carnaval, né? O cara quer querer ficar nessa ristinha de bairrismo, né? Eu acho que ele perde. Eu venho sempre beber da fonte do carnaval do Rio de Janeiro. Acho que as pessoas em que a gente se inspira estão aqui. A cidade do samba, ela pulsa carnaval, ela vive carnaval. Logo em seguida que termina o desfile, é natural você estar lá e estar todas as escolas se movimentando. Então a gente vem aprender. A gente vem aprender. Hoje, dois meninos que trabalham comigo, eles são daqui do Rio de Janeiro. Quem são? É o Matheus, né? O Matheus, ele trabalha comigo. E o Yuri, né? É o Yuri. O Yuri que é um grande amigo, se tornou um grande amigo. Então são dois profissionais que trabalham comigo e são daqui do Rio de Janeiro. Então vira e mexe. A gente vem trocar figurinha, conversar e aprender um pouco, né? Dessa efervescência que é o carnaval do Rio de Janeiro. A gente já conversou com algumas agremiações para trabalhar aqui e é um desejo que eu tenho. Eu tenho um desejo muito grande de trabalhar no carnaval do Rio de Janeiro para aprender um pouquinho. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então por enquanto, sempre quando eu venho é para buscar aprendizado. E trocar figurinha com um cara igual você que a gente sempre aprende um pouco mais. E o que você está achando aqui no Rio de Janeiro, especificamente, essa questão da iluminação no espaço cênico, no carnaval, né? É evidente que você deve ter assistido todos os desfiles aqui no Rio. E você percebe que as escolas estão cada vez mais se aperfeiçoando na questão da iluminação. Primeiro eu queria me dizer o que você entende sobre esse novo olhar. E se você acha que em pouco tempo São Paulo vai conseguir fazer igual? Primeiro que eu acho muito, muito vantajoso para o desfile, para a festa, né? Eu sempre gostei mais da iluminação daqui do que a de São Paulo. Antes mesmo de ter esse advento da troca de luzes, esse jogo de luzes. Só que eu acho que não pode ser em excesso, né? Eu vejo que algumas agremiações até estão usando isso de uma forma até em excesso. Eu não sei como que é para o público que está assistindo ao vivo, né? Pela televisão é tudo muito bonito, tudo muito legal. Só que eu acho que tem que ter os momentos certos, as pinceladas certas. Escolas que souberam trabalhar isso de forma correta tiveram o êxito, né? Ah, sem dúvida. A Viradouro e a Grande Rio foram duas que conseguiram fazer de uma forma que deu grande visibilidade para o seu desfile. Já na Série Ouro, eu acho que não foi uma coisa bem utilizada. Acho que acabou mais estragando do que ajudando para algumas agremiações. Às vezes as escolas... Bota escuro para não ver a roupa. Pode ser, não sei. Só sei que assim, eu acho que é um trabalho, porque você tem que investir também não só nisso. Tem que investir no profissional que está mexendo lá, né? Profissional de iluminação. Então requer um recurso a mais. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E falando para São Paulo, eu não consigo ver isso a curto prazo de tempo lá em São Paulo, não. Porque lá é muito diferente. Lá a luz é muito clara, né? É a luz do dia, praticamente. E o AIMB não tem a estrutura hoje para poder fazer essa iluminação nas arquibancadas, que é de onde teria que vir os esportes de luz para baixo e tal. É um projeto dispendioso também, né? Eu acho que nesse primeiro momento em São Paulo ainda vai dificultar. Tinha prometido esse ano ter abaixado um pouco as luzes e o que a gente percebeu foi o contrário. Parecia que esse ano estava mais claro ainda o AIMB. Essa relação da prefeitura de São Paulo com o carnaval, uma coisa que eu sei, porque já trabalhei lá várias vezes, é que as datas são seguidas rigorosamente, né? Pagamento dia tal, mês tal, parará, parará. Diferente aqui no Rio, que a gente fica à mercê do... Se muda o prefeito, por exemplo, foi o caso do Crivella, que mudou e aí o carnaval ficou sem verba. E São Paulo não corre esse risco, né? Assim, correr, correr, corre, né? Mas eu acho que o retorno para a cidade tem sido muito grande. Eu acho que qualquer prefeito que assumir, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, se não for por um motivo ideológico, ele não tem por que mexer nessa estrutura, porque traz o recurso para a cidade. Só que a diferença, eu acho que para São Paulo, de vir de uma forma tão correta, é porque o pessoal que está nas escolas de samba, a parte política de algumas pessoas que estão na escola de samba, estão inseridas também no governo. Então, isso ajuda muito. Agora a gente vai passar por um processo de eleição lá, a gente não sabe quem vai assumir depois. Mas o que tem mostrado é que nos últimos anos, todos os prefeitos que têm passado lá, têm colaborado bem com o carnaval. E eu acho que o que faz vir tudo certinho é a programação. Só que eu sempre fui a favor, eu não sei porquê, eu acho que tinha que ser lei. Ser lei, ser alguma coisa colocada assim, que é obrigatório ter a subvenção, independente de quem vinha, eu não consigo entender como nenhuma das duas câmaras fizeram isso até hoje, porque uma festa que traz tanta visibilidade para a cidade, tanto recurso para a cidade... Um retorno financeiro é altíssimo em termos de impostos, empregos de primeiro plano e segundo plano, tudo, 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 tudo. Eu acho que isso é uma luta de alguns segmentos para que isso torne uma verba fixa, independente do prefeito que sente na cadeira. E uma coisa que eu sempre falo, não sei como que é aqui, mas lá não tem ajuda do governo do Estado, eu acho que isso também deveria ter, porque também é uma festa que movimenta as pessoas do Estado todo. E isso dificulta muito, acho que é o que faz a grande diferença de verba, a discrepância de verba que tem. Mas nos últimos anos melhorou muito, eu não sou muito de comentar a gestão municipal de São Paulo não, que a gente tem algumas diferenças políticas, mas para o carnaval eu sou daquele que fala, se você não está mexendo no carnaval, deixa eu dito que está. E por enquanto está dando certo. Eu acho que o carnaval de São Paulo, não menosprezando, mas ele deu um salto de qualidade de uns anos para cá, você vê trabalhos lindíssimos, de profissionais às vezes que vão para lá, profissionais nativos de São Paulo, oriundos das bases de São Paulo. É evidente que são espetáculos totalmente diferentes, embora o viés seja o carnaval. Mas eu também não vejo também se existe um interesse de São Paulo ser igual ao Rio, ou o Rio ser igual ao São Paulo. Não existe muito isso. Acho que hoje os dois momentos se entendem como um carnaval, do meu jeito e do seu jeito. Eu já ouvi alguns comentários aqui no Rio, ah, o carnaval do fulano está virando carnaval de São Paulo. Mas eu não ouço, o São Paulo está virando carnaval do Rio. Acho que em São Paulo ele se firma numa personalidade. Mas por que você acha que falam isso? Porque às vezes você faz carro muito grande, você faz carro com dimensões faraônicas. Para vocês terem um exemplo, aqui no Rio nós trabalhamos com 12 metros na altura e eu já cheguei a fazer carro em São Paulo com 20 metros de altura. 20 metros de altura é um prédio. Então existe essa cobrança muito grande do gigantismo em São Paulo. Isso é muito cobrado. Você faz um carro pequeno lá em São Paulo e já te coloca como um carro fraco, né? É, então você não pode ousar, né? Sem impacto. Você quer fazer um trabalho diferenciado. Quando o Paulo Barros foi para Gaviões, ele colocou uma estética bem diferente lá, né? E muita gente teve o olhar da dúvida. No entanto, o Paulo faz 40 pontos em alegoria. Mesmo com a escola não ter dado 100% de condição para ele fazer, porque teve problemas que foi por causa de não estar preparado para pegar o carnaval da forma que ele queria realizar. E ainda assim foi um carnaval diferente, ousado. É o que eu falo. Quando você contrata um profissional, você contrata a bagagem dele, a estética dele. Então o cara contrata um Paulo Barros, que é uma referência, acho que até mundial, com relação à apresentação de um espetáculo. E aí o cara chega lá e quer fazer uma coisa. Ah, o dirigente, não, isso aí não é bom para a minha escola, meu. O que é isso? O Paulo Barros virou o Joãozinho 30 da época atual, né? Hoje em dia você conversa com as pessoas, ah, o Paulo Barros. Não sabe nem o que é a escola de samba, mas sabe do Paulo Barros. Isso para a gente, carnaval, muitas das vezes, você é carnavalesco? Você é o que o Paulo Barros faz? Virou uma referência isso aí. E a pessoa, quando está contratando um cara no know-how dele, tem que saber que tem que dar condição para ele. E o Carnaval de São Paulo teria que entender isso. Eu tinha muita... Mas será que o Paulo Barros vai tanto ver? É estranho ver até. Porque o Carnaval de São Paulo tem aquela coisinha do carro alegórico que tem que ser... Parece que tem que seguir um padrão. E falando de carro alegórico de altura, eu lembro de um carnaval que foi teu até, da Peruche. O Abriá-los era baixo. Só que ele era todo uniforme. Tinha frente... Tinha frente... Eu ia falar, aquilo é corajoso. Hoje, se você colocar isso no Carnaval de São Paulo, você está sendo limitado. Eu acho que o Carnaval de São Paulo, ele amarra demais o artista. Quando eu falo Carnaval de São Paulo, eu não falo especificamente da cidade. Eu falo dos dirigentes. Os dirigentes têm aquele padrão de apresentação, né? Olha, o carro tem que ter tanto por tanto, a minha escola funciona assim, assim, assim. E aí não deixa, não dá uma liberdade para o Carnaval de escute de arriscar. Porque a palavra arriscar, para quem está investindo milhões no Carnaval, é evidente que o dirigente vai dizer, não, não vou arriscar o meu dinheiro. Quando eu falo meu dinheiro, eu falo dinheiro da escola. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, parece que... Parece, não. Os dirigentes apoiam as novidades, né? Eles entendem. É parte deles, até, né? É, porque eles já tiveram grandes exemplos, né? De escolas que entram na avenida desacreditadas e se tornam campeãs. Como é o caso da Vila Isabel com o Kizomba. Uma escola que, durante todo o ano, nossa, quanta dificuldade, quanta dificuldade, quanta dificuldade. E aí entra e tem esse fator emoção, né? Que eu me arrisco a dizer que em São Paulo falta um pouco dessa paixão, né? Daquele momento. Nossa, olha aquilo, né? Você tem poucos momentos. Então vira aquela... É, muitas das vezes eu falo que o Carnaval de São Paulo é gelado em alguns momentos, assim. Acho que falta o calor da criatividade no sentido de você usar, de permitir você fazer o diferente. Eu, nos últimos... Acho que nos últimos três anos eu tenho feito o carro vazado e que ele vai subindo, mas que ele não tem aquela coisa fechada. Aquele bloco, né? Muitas das vezes, quando eu chego na Baia, a primeira coisa que eu falo é que não tem impacto. Mas eles querem ver o quê? Eles querem ver sempre o mesmo. E quando você traz o mesmo, você fala, nossa, você está sendo repetitivo. Então sempre tem alguma coisa que quando você quer usar, você está sendo limitado. Quando você quer fazer igual deles, você está sendo limitado. Então parece que o Carnaval de São Paulo te ingessa um pouco nesse sentido. Parece? Eu não sei como que é aqui no Rio, mas aqui eu vejo figuras de alegoria sempre diferentes. Sim. Já em São Paulo você sempre vê a mesma coisa. Eu acho que o maior diferencial do Carnaval de São Paulo hoje em termos de plásticos, tirando comissão de frente, que é um caso à parte, mas é principalmente alegoria. Fantasia eu não vejo tanto, mas em alegoria eu acho que a gente precisaria repensar um pouco o modelo de como se faz. Mas será que isso também não tem uma influência forte pelo fato de o Carnaval de São Paulo absorver 99,9% da mão de obra de Parintins? Acho que até 100%, né? Porque em Parintins você tem ali dois bois e eles têm uma estética que se diferencia na cor, mas você tem toda uma leitura de escultura, de tintas fluorescentes, aquilo tudo. E quando esse profissional vem para São Paulo para assumir o barracão como ferreiro, como escultor, como pintor de arte... Tem a cozinheira. É, aí o que acontece? Você cria o mesmo padrão artístico, né? Porque se você não se permite ousar, você acaba absorvendo o padrão artístico que vem de Parintins, que eu particularmente acho maravilhosa. A mão de obra de Parintins, já trabalhei com grandes nomes no Carnaval de São Paulo, né? Então acho que fica, talvez, meio... Acho que muito vai do cara que está dirigindo eles. Acho que eu bati muito no pé nos últimos anos e agora eu estou nessa parte de preparar o projeto para o ano que vem. E muitas das vezes até trocando figurinha com o Yuri, que é o nosso projetista e tal. E ele falou, mas Danilo, aquela frente está pequena, está baixa. Ah, mas eu quero ela que desça dessa forma. É o meu estilo disso. Eu quero vazado. Eu quero que a pessoa veja o outro lado. Eu quero que o cara que está assistindo da arquibancada, ele tem que ver os dois lados do desfile. Eu não quero que passe uma caixa na frente dele, que até o som bai. Eu acho que vai tudo parte daquilo que você está propondo. O Carnaval de São Paulo é muito dependente do Carnaval dos profissionais de Parintins, que vai daquilo que eu falei. Você vai na fábrica do samba hoje, está um deserto. Porque eles não chegaram ainda. É verdade. Chegou julho, o negócio vira uma loucura. Aqui não. Aqui eu me espantei quando eu fui na Imperatriz em março, em abril do ano passado, eles já estavam montando base. Sabe? Então, tem essas diferenças. E eu acho que tem que doutrinar o trabalho deles. Principalmente na parte de acabamento. A função do Carnaval de São Paulo é ser o diretor artístico. Principalmente na parte de acabamento. Porque lá, e não é nenhuma crítica. São estímulos de festas diferentes. Lá, o Festival de Parintins não exige tanto o acabamento, o aprimoramento de detalhes nas alegrias. Até porque é um espetáculo que se apresenta e sai. Se apresenta e sai. E muitas das vezes a gente tem que estar sempre pegando o pé. Olha, está faltando uma marca de cola. Marca disso, marca daquilo. Por causa que eles não têm essa cultura. A gente tem que estar sempre, não podando, mas dirigindo, como você falou. E São Paulo, infelizmente, depende muito dos profissionais de lá. Eu fiz, você sabe que trabalhou comigo lá, né? Quando eu fiz a Dragões da Real, o primeiro enredo que a gente colocou lá foi sobre o tempo. E eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu desenhei os carros, coisa e tal, parará, parará. E aí, chegou o pessoal de Parintins, né? Chegaram, e aí o pintor de arte fez o pedido das cores. Pedido de tintas. O que me impressionou é que em nenhum momento o pintor de arte pegou o projeto e disse, aqui eu vou usar isso. Não, ele de cara já pediu todas as cores fluorescentes do mercado de São Paulo. Você subiu bravo lá em cima para falar. Eu falei, porra, eu não uso cor fluorescente. Ah, não, mas eu uso. Amigo, você tem que entender que aqui eu sou o diretor. Pô, você tem que fazer, você é a extensão do meu trabalho. Se eu estou dizendo que não uso cor fluorescente, eu não vou usar cor fluorescente. Então, vamos logo devolver todo esse material. E aí, devolvemos, o pintor de arte fez um bico, né? Ficou chateado, mas o trabalho se desenvolveu muito bem. A escola foi vice-campeã, um décimo do campeonato, sem a necessidade de usar a cor fluorescente, né? Então, é o que eu falei, é a direção, né? Tudo é cor fluorescente. E agora o rio está absorvendo muito a cor fluorescente. Você vê tanto o viradouro quanto o grande rio, né? Usar o recurso da luz negra, né? Aí o fluorescente explode, né? Vai explodir. E tem um outro, o ouro cintilante, né? Eles falam muito, tem um ouro cintilante. Não, mas eu quero um ouro velho mesmo. Não, mas o brilho quem vai dar vai ser a luz, cara. É uma discussão. Eu vou dar um betume aqui, eu vou envelhecer. Não, mas está tão bonito, você vai pintar isso? Eu vou envelhecer aqui. É a questão de direcionar, assim. Eu, graças a Deus, trabalhei com bons profissionais, que são bons e geniosos, mas que a gente tem que estar sempre podando. Mas eu sinto isso, que a gente precisa formar também profissionais nesse sentido, tanto aqui como em São Paulo. É como o Parintins faz, né? Você vê que existem escolas, né? Nos dois bois, que desde pequenininho o menino vai desenvolvendo o lado artístico, vai desenvolvendo. Ah, eu quero ser pajé. Eu conheci um profissional de Parintins que o filho, ainda com oito anos, queria ser pajé. Então ele já estava sendo direcionado para assumir essa figura do pajé. Acho que o Parintins é um exemplo de como é fundamental você, me repito, fundar um interesse pela arte. Desde pequenininho os meninos já estão ali em volta, os meninos e as meninas, conhecendo esse universo. E desenvolve. E as duas fábricas, tanto a de São Paulo aqui e a Cidade do Samba, tem o galpão que é da própria, da Liga, né? Eu acho que poderia ser feito isso. Nessa entre safra que não está se fazendo carro alegórico de nenhuma escola, vamos montar um carro alegórico aqui e vamos trazer profissionais daqui da cidade para trabalhar. Não é feito isso? Essa é a grande pergunta, né? Não é feito isso. Por que não existe isso, né? Você vê, eu dou um exemplo muito claro. A Cidade do Samba está ali, poderia ter uma exposição itinerante ou uma exposição que pudesse mostrar para o turista como funciona, qual é a mecânica. E não existe essa vontade política de fazer isso. E aí você vai no Sambódromo, você vê ônibus de turismo, vans de turismo e os turistas fotografando duas arquivantadas de cimento. Não tem nenhuma pena ali, não tem nada. Mas aquilo já é o suficiente. Imagina se eles pudessem vivenciar uma construção... E eles veem nesse momento entre safra ensinando e mostrando. Eles vão estar vendo a execução. Uma escola de aderecistas novas. Eu não entendo por que não é feito isso. A Liga tem um galpão lá em São Paulo fechado, porque o Império não foi para lá, então tem um galpão fechado. Coloca uma base lá e vamos ensinar. Pega uma molecada da periferia, pega uma molecada das escolas. Quem tem interesse de aprender? Eu tenho certeza absoluta que vai ter gente interessada. Sem dúvida. É diferente. Aí pega um caminhão de uma entidade para ensinar o básico de serralheria. O cara não vai entender. Porque o serralheria de carnaval não é a mesma de fazer um portão. É verdade. Por isso que a gente não renova. É uma dependência de profissionais de fora. Danilo, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Quero te agradecer muito. A tua presença aqui para falar um pouco do Carnaval de São Paulo, falar um pouco da tua história. Mas aqui no Quintas com Quintais nós sempre terminamos com a pergunta que é quem é Danilo Dantas? Quem é o Danilo Dantas? Às vezes até eu me pergunto. É um menino sonhador, que gosta do que faz. Muito família. Então tudo que eu faço, eu faço hoje priorizando a minha família. Ela está sempre em primeiro lugar. E faço até mesmo das escolas de samba em que eu participo uma família. Hoje eu estou na Nenê de Vila Matilde. É a terceira maior campeã do Carnaval de São Paulo. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande de levar essa escola para o topo novamente. E o Danilo Dantas é um operário do samba. É um cara que gosta de cooperar com o samba sem deixar a vaidade subir na cabeça. E me preparar. Me preparar porque eu acho que o melhor sempre está por vir. E sempre se inspirando nos grandes. Porque quem quer ser grande tem que se inspirar em grandes. Danilo, muito obrigado pela entrevista. Adorei você estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi Danilo Dantas, Carnavalesco de São Paulo, aqui no nosso Quintas com Quintais. Eu que agradeço. 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 Eu que agradeço.